Agradecer a Deus e no dia de hoje, agradecer também a presença de todos vocês que vieram nos prestigiar e agradecer também a grande parceria que tenho, o meu irmão de luta, o prefeito Fábio Joutinho e o vice-prefeito Paulo Manojo, pela possibilidade, pela possibilidade de, junto comigo, me dar a oportunidade que eu implantasse a política do bem de Caxias, a política de amor, do carinho e do respeito e da esperança. E isso, para mim, é o que eu gosto de fazer política. A política era para transformar, para transformar somos de realidade e melhorar a vida das comunidades. E eu peço aqui, em nome de Caxias, em nome do povo de Caxias, de luz, que nos dê mais uma oportunidade para que nós passamos juntos, mostrar que Caxias é amor, é carinho, é respeito. Então, muito obrigado.